Lá! Tá pronto, parceiro? Tô mais que pronto! Este ano... Vai ser um concurso de canto! Oh meu Deus! Olha a sua cara! Luz! Boa sorte, pessoal! Câmera! Alguém viu meu olho de vidro? Sing! Quem canta seus males espanta! Este palco vai pegar fogo com poder no porquicho! Hoje nos cinemas